Boa noite a todos, é uma alegria imensa estar no meio de tantas pessoas de ideal espírita. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. A nossa palestra de hoje é em cima do estudo aprofundado da doutrina espírita de Honório de Abreu e do nosso querido Haroldo Dutra Dias. Nós vamos iniciando explicando o porquê da necessidade de podermos estudar as parábolas do Mestre. O que são as parábolas? É um fortalecimento para os ensinos de Jesus e nós precisamos decifrá-las. Por quê? Há dois mil anos passado, Jesus deixou essas parábolas para nós e pensamos entendê-las. À medida que começamos a estudá-las, observamos que muito pouco sabemos. Para termos uma ideia, Francisco Cândido Xavier passou para os amigos que uma tarde de sábado, Emmanuel não estava com ele, porque foi assistir ao estudo de uma parábola com os irmãos do plano espiritual. Ele foi assistir ao estudo de uma parábola. Então, quando pensamos ter decifrado uma parábola toda, ela está longe. E conhecer um pouquinho mais do Espiritismo, sobre essa história agora, que eu vou contar sobre o livro Obras Póstumas, também livro-base da doutrina espírita. A floresta mostra a floresta, a nossa vida na reencarnação e desencarnação. Começamos a nossa vida numa estrada cujo o caminho parece limpo, tranquilo. De repente, finalizamos esse caminho e não há outro se não adentrarmos uma floresta. Mas eu não conheço floresta. Eu nunca passei por floresta alguma. De repente, eu entro, encontro árvores totalmente desconhecidas para mim. Eu não sei quais frutos posso comer, quais animais me atacam. Mas eu vou, firme e confiante, tropeço, caio com os galhos, caio em buracos, sou ferida pelos animais ferozes. Frutos me fazem mal, mas não desanimo. Quando menos espero, estou no final desta floresta. Um pouco machucada, um pouco cansada, mas permaneço ali. Por quê? Porque logo eu retorno para aquela estrada limpa, maravilhosa, em que eu posso visualizar tudo com muita claridade. E caminho por essa estrada limpa, mas não passa muito tempo, há uma outra floresta na minha frente. Não há outro caminho. Eu tenho que adentrar essa floresta. Eu vou. Mas e agora? Seria a floresta como a anterior? Sim, com certeza. Eu já conheço essa floresta. Ah, que bom. Eu já sei o que me machuca. Eu já sei o que me dá medo. Eu já sei o que eu posso comer. Mas e se eu comer de novo e me fazer mal? E há nessa floresta também, plantas novas, animais novos. Amigos, amigos, que eu encontrei lá na primeira floresta. Fico mais motivada ainda. E começo a caminhar com mais segurança, porque sei o que já me prejudica. Mas ainda caio. E caio muito. Tem tantos frutos para que eu possa comê-los. E eu ainda confundo. Confundo muitos frutos. Passo mal. Choro. Sofro. Mas não desanimo. Quando menos penso, cheguei ao fim da segunda floresta. Que bom. Estou de volta àquele caminho maravilhoso. com pessoas que eu encontrei lá no início da minha caminhada. E aí? Duas florestas. É suficiente? Para me conhecer todo o caminho? Não. E vem a terceira. Ah, mas a terceira vai ser muito mais fácil. Eu já conheço bastante. Mas eu preciso saber que nas florestas há muitos galhos pelos quais eu posso tropeçar. Novamente. Eu não posso esquecer isso. Vou de novo. Adentro a terceira. Adentro a quarta. A quinta. A milésima. Floresta. Ou mais. A hora que eu termino eu estou no topo. No topo de uma montanha. Meu Deus! Olho para baixo e observo todas as florestas pelas quais eu passei. Gente! Que caminho fácil! Como as florestas vista aqui de cima era fácil de percorrer? Era fácil de reconhecê-las? Como eu sofri sem necessidade? Eu fico no topo dessa montanha feliz da vida. aproveitando o máximo o ar maravilhoso que vem das florestas e do alto. Quando eu menos espero chega alguém atrás de mim e eu olho para trás há uma luz muito forte muito forte. eu tento fixar os meus olhos e vejo um ser de luz ao meu lado conversando comigo carinhosamente e me diz gostou? Eu falo muito estou radiante não quero mais sair daqui. ele fala tem certeza? Tenho! Não quero! Mas e aí? Não há ninguém naquelas florestas lá atrás pelas quais você gostaria que estivesse aqui junto de você? Eu começo a analisar e falo gente! Mas tem muita gente que eu gostaria que estivesse aqui comigo? eu amo tantas pessoas eu aprendi a amar tantas que eu preciso buscá-la e ele me diz é isso mesmo que eu gostaria de ouvir de você. Então volte! Voltar? Então volte! Fala para eles que aqui é muito bom converse com eles ensina-lhes o caminho eu olho ah, eu volto agora para mim o caminho é mais fácil e é é muito mais fácil mas eu encontro os meus afetos e falo o trajeto certinho para eles e falo mais conto para eles desse ser luminoso e eles olham para mim e dão risada mas vocês não acreditam é verdade ao topo de uma montanha maravilhosa vocês nunca vão querer estar aqui nas sombras das florestas vamos comigo eu ensino o caminho insisto insisto poucos decidem partir poucos há muitos os chamados e poucos os escolhidos essa é uma parte que mostra para a gente as nossas reencarnações quantas vezes temos medo de reencarnar quantas vezes estamos aqui encarnados com medo daquela fruta que eu comi e passei mal daquele galho que me derrubou mas com segurança os nossos medos é do que eu já passei eu não tenho medo do que eu não passei ainda pois eu não sei como é vamos deixar o medo de lado e enfrentar as florestas da vida com segurança com fé porque no topo da montanha há alguém especial nos esperando e agora então nós vamos trabalhar um pouquinho da parábola do joio e do trigo para que possamos entendê-la melhor vamos estar recordando ela como está esta parábola outra parábola lhe propôs dizendo o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo mas enquanto os homens dormiam veio o inimigo dele semeou joio no meio do trigo e retirou-se e quando a erva cresceu e produziu frutos apareceu também o joio então vindo os servos do dono da casa lhe disseram senhor não semeastes boa semente no teu campo de onde vem pois o joio ele porém lhes respondeu um inimigo fez isso mas os servos lhe perguntaram queres que vamos e arranquemos o joio não replicou ele para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo deixai-os crescer junto até a colheita e no tempo da colheita direis aos ceifeiros ajuntai primeiro o joio atai-o em feixes para ser queimado mas o trigo recolhei-o no meu celeiro isso está no evangelho de São Mateus 13 24 30 então ela inicia assim dizendo que é uma outra parábola porque a primeira é semelhante o semeador saiu a semear é a parábola da semente né e não é diferente quem que é o semeador que sai a semear nós tivemos três momentos importantíssimos de semeadura Moisés com a lei de justiça Jesus com a lei do amor e o espiritismo com a verdade que agora esperamos estarmos pronto para entendermos a verdade de Jesus e ele inicia com o reino dos céus aonde está o reino dos céus dentro de nós sem dúvida e o inferno dentro de nós também então por que existe o umbral se o reino se o inferno também está dentro de nós existe umbral ou não existe não existe mas o inferno ele está dentro de nós então vamos pensar um pouquinho sou uma pessoa de mente atormentada pelos meus próprios erros pelos meus criei em volta de mim uma energia positiva ou negativa negativa lógico estou sintonizada com pessoas igual a mim ou não lógico eu com o meu pensamento trevoso revoltado com ódio e tantas coisas que não dá para falar né junto com outra pessoa que pensa igual a mim que está com a sintonia idêntica a minha como é que eu estou em volta mesmo com uma faixa de vibração negativa escura o outro se junta a mim os iguais se ligam e ele então vai ficar perto da minha faixa de vibração negativa juntou dois juntou três juntou mil aí está a umbral né aí está a umbral mas e se a pessoa mudar a faixa interior dela lógico pronto já mudou já subiu já se elevou não é então está lá uma equipe de seres iluminados para observar quem já tem condição de sair dali nunca em momento algum estamos desamparados por pior que a pessoa se sinta por mais abandonado fisicamente que uma pessoa possa estar espiritualmente não estamos nunca porque se a nossa família material se resume num quadro pequeno de pessoas a nossa família espiritual é gigantesca né então voltando para a parábola o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo opa nós já sabemos que quem semeia boa semente são os espíritos elevados e o campo quem é o campo cada um de nós né nós somos o campo um bom lavrador que cuida da terra ele deixa semear erva da minha no campo dele não mas para isso ele tem que estar vigilante ele tem ele tem que estar atento e aí continua a parábola mas dormindo os homens veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo viu a invigilância dormiu né e aí o que que aconteceu veio o joio no meio do trigo mas o bem e o mal tem que conviver junto não tem o dia inteiro estão semeando joio e estão semeando trigo em nós acordado pessoas estão falando conosco o inimigo pode estar falando conosco e dormindo dormindo não dormindo também né o corpo dorme mas o espírito não no plano espiritual após o corpo estar descansando o espírito está livre é um momento de liberdade e onde vamos estar aonde estamos sintonizados tem gente que fala assim nossa mas eu tenho tanto pesadelo todo dia eu tenho pesadelo não precisa falar né vamos ser vigilantes para ninguém semear joio no nosso campo ah então o inimigo é é o diabo esses espíritos ruins eu sou boazinha eu não semeio joio no coração de ninguém será 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 vamos aqui um exemplo simples da gente semeando algo em alguém tá tá o meu filho lá em casa aniversário dele chego lá com uma bicicleta novinha pra ele olha filho olha a bicicleta que a mamãe comprou você tá vendo não tem nem o risquinho vê se você não deixa ninguém andar nela não deixa ninguém detonar a sua bicicleta não acontece isso acho que eu tô falando muito né acontece né então vamos lá aí a criança chega com a bicicleta com o risquinho o que que foi ah mãe derrubaram a minha bicicleta eu falei pra você tomar cuidado com essa bicicleta não é pra ninguém relar nessa bicicleta tô semeando joio no coração de quem de quem eu amo no coração do meu filho do meu marido da minha mãe do meu pai constantemente às vezes de manhã eu semeio o trigo e à tarde eu me irrito e já estou lá semeando joio eu mesma e olha só um fato que acontece muito em cidade grande eu moro lá em Mirasolândia não muito né tá lá a mulher varrendo a calçada quando chega do lado lá vê que a vizinha deixou o lixo todo do lado dela né aí chega a outra fala assim nossa olha aí o que que a tua vizinha fez pôs o lixo tudo pra você você não vai fazer nada joga pro lado dela também o que que a vizinha tá fazendo semeando joio em mim mas aí eu falo não não a vizinha é uma senhora de idade eu deixei semear no meu campo não mas aí no outro dia acontece a mesma coisa e a vizinha vem e fala de novo ela jogou lixo aí eu falo é ah dessa vez passa e aí continua e eu então falo assim meu Deus você tem toda razão você tem toda razão vou jogar pro lado dela e jogo agora eu deixei semear vocês viram ó a ação há pessoas falando no nosso ouvido o dia inteiro em casa no trabalho no centro espírita aonde estivermos sempre há alguém semeando em nós e nós semeando em alguém então o interessante dessa parábola que o inimigo muitas vezes somos nós mas e aí se eu semeei joio no coração de alguém eu sou obrigada acolher junto com o outro aí tem lá na minha casa um marido difícil ou um filho difícil e eu falo não aguento mais então o filho eu não posso mandar embora né mas o marido é fácil não quero mais viver com você sabe por quê? porque eu semeei lá na primeira floresta joio no teu coração e você aceitou e agora eu não estou conseguindo conviver com o joio que você tem dentro de você e reclamo do marido reclamo do filho reclamo das pessoas do trabalho viu? a semeadura é livre a colheita é obrigatório se eu semeei junto de alguém eu sou obrigada na hora da colheita estar junto com a pessoa devemos reclamar das pessoas diferentes que convive conosco nenhum momento então essa parábola mostra que quando o joio está crescendo veio os servos do senhor e diz quer que o arranquemos e o senhor diz deixai-os crescer junto até por ocasião da colheita gente pensar que o mal é necessário é fácil mas é vamos pensar assim eu trabalho para conseguir os calçados novos que eu gosto que que penso que quero ter que isso me satisfaz então eu vou trabalhar só tenho dois pés mas quero ter 40 50 60 pares de sapato isso me motiva a trabalhar e se me tirar essa motivação agora às vezes eu não queira mais trabalhar vocês viram que interessante a necessidade de crescer os dois juntos porque a parábola diz não podemos tirar o joio porque pode acontecer de arrancarmos o joio arrancarmos também o trigo né a vaidade às vezes motiva a pessoa a ter a disciplina do trabalho a disciplina deixar crescer juntos até por ocasião da colheita e esse crescer junto é os filtros amorosos que Deus manda para a gente para que a gente só deixa trigo no nosso coração mas que filtros amorosos são esses vamos pensar há lá uma senhora já de idade madura casou-se com um homem agressivo bravo e ela doce meiga tranquila foi convivendo com esse homem e com o passar dos 25 anos ou mais ela também aprendeu a ser ele agressiva e amarga e aí Deus manda o filtro amoroso para esse casal vem aí um netinho que é lá do passado um afeto do passado e deixa esse casal tão motivado tão amoroso que todo aquele amor adormecido dentro deles começam a eclodir vem a tona aí as pessoas mudando muda ou não muda há uma pessoa difícil na casa espírita que não se dá bem com o grupo que todo mundo reclama aparece um trabalho para essa pessoa lá num outro centro espírita chega lá elas se encontram com afetos do passado ou essa pessoa voltando a liberar o amor que é nela as oportunidades para a transformação inicial não tem necessidade da dor mas sim do amor se não fosse assim Deus não mandaria uma mãe amorosa para os filhos mandaria olha o exemplo manda uma mãe maior perfeição que tem sobre a terra encarnado são as mães porque ama incondicionalmente o amor sendo necessário para mudar aquele coraçãozinho e tirar dele todo joio esse é o primeiro recurso que o mestre usa para essa transformação até porque o joio e o trigo são muito parecidos muito mesmo e quando são pequenos não há destaque entre as duas plantas então realmente tem que descer a crescer junto por ocasião da colheita é que vamos perceber mas e aí se nem nenhuma dessas situações amorosa adiantou para a pessoa se transformar aí como diz a parábola quem que vem os ceifeiros e não mais os servos olha só ceifeiros mostra alguém superior para fazer a colheita a lei de justiça né se nenhuma dessas situações de amor resolveu para a pessoa então os ceifeiros enviado do mestre vem para colher quem primeiro o joio para ser atado em feixes e ser queimado poxa por que atado em feixes uma dor nunca vem sozinha vocês perceberam muitas vezes lá você vê assim nossa fulano aconteceu tanta coisa ruim com ele perdeu isso perdeu aquilo perdeu o serviço aconteceu tanta coisa não dá para entender porque tanta coisa com uma pessoa só a queima em feixe se a transformação não vem para o bem ela é necessária Deus usa o tempo e o tempo chega é a hora da colheita a transformação ela é tão óbvia e nós vamos contar aqui um pedacinho só do livro ave cristo para mostrar exatamente essa queima em feixe então está lá quinto varro e o espírito protetor dele no plano espiritual clode clode chega perto de quinto varro e fala meu irmão eu venho te fazer um convite especial para seguir para as esferas superiores ele deveria ficar radiante né ele fala assim não não posso olha lá no topo da montanha por que ele entristecido fala meu filho taciano ele fala mas teu filho taciano teve tantas oportunidades não mas eu preciso eu preciso ajudá-lo não se esqueça taciano lidera uma falange de espíritos perversos aqui no plano espiritual ele fala mas eu preciso me conceda essa oportunidade eu vou ajudar o meu filho e clode então fala tá eu te dou 100 anos para você recuperar o seu filho e ele vem pai quinto varro filho taciano faz tudo pelo filho usa todos os métodos que ele tem de amor de carinho mas o filho não muda perverso pai cristão ele anticristo pai cristão mata meu pai mata todos os cristãos inclusive o meu pai se ele é cristão e manda matar o pai e o pai então volta para o plano espiritual entristecido e fala para clode eu não consegui me sinto derrotado e clode fala assim para ele se passaram 75 anos você ainda tem 25 você pode voltar ainda tentar ajudar o seu filho poxa que bom você quer nossa só que agora é diferente ele usa a parábola agora é queima enfeixe de joio teu filho tem todas as regalias tudo vai mudar para ele você quer estar junto com ele lógico principalmente na dor e ele volta como filho adotivo de Tassiano e esse filho adotivo faz tudo para ele de repente a esposa abandona Tassiano ele perde toda toda a sua riqueza e fica cego é muita dor não terminou ainda é queimado como cristão sem ser cristão ainda é queimado como cristão e hoje quase dois mil anos depois a gente vê lá Arnaldo Rocha escrevendo nos livros editados por ele marido da Meimei que a paz do senhor esteja convosco é isso que ele fala quem foi Tassiano sofreu muito então ele conta para a gente que o Chico passou essa essa história da vida dele conta valeu a pena essa queima e feixe fez transformação muito não sei quanto tempo demorou né que daí para cá a gente não sabe como se sucedeu mas se sabe um fato interessante ele era contra o espiritismo irmã espírita todo mundo espírita um dia ele esbarra com o Chico Xavier na rua e o Chico fala assim meus parabéns mas como você sabe que é meu aniversário a Meimei me disse nossa eu já te conhecia mas não sabia que você tinha condição de fazer isso não e volta para casa e fala assim no retrato da Meimei me mostra se é verdade eu preciso saber se esse negócio de espiritismo existe de novo olha ele olha só lá do passado e vem aquele vento forte e derruba sem vento nenhum as portas fechadas janela fechada e derruba a foto dela ao sinal e a partir daí então ele começa a conviver com o Chico viveu muitos anos dormindo no mesmo quarto do Chico hoje provavelmente com 85 anos é vivo e passa muitas histórias do Chico mas o maior exemplo de mudança que nós temos no Evangelho é o exemplo de Maria Madalena por quê? até maior que o de Paulo de Tarso assim diz Emmanuel Paulo de Tarso estava enganado com a lei mas ela estava perdida no vício totalmente perdida no vício e ela convida Jesus para segui-la e ele observa e fala ainda não é hora ainda não é hora se toda essa sensualidade se transformar em amor vai ser maravilhoso e ela transforma numa mesma reencarnação todo aquele vício em amor puro e verdadeiro puro e verdadeiro porque ela abandona tudo e vai cuidar dos leprosos no vale dos leprosos sabendo que sem dúvida poderia contrair a lepra mas o tempo todo ela mudou ela mudou e mostrou a transformação dela tanto foi a primeira pessoa a a ver Jesus depois do desencarne dele né e no desencarne dela não lembra a obra agora que conta que Jesus veio buscá-la Jesus veio buscá-la e continuando já o finalzinho da parábola e o trigo ah o trigo juntai-o no meu celeiro no meu celeiro que quer dizer no reino de Deus interno interno mas imagina só uma luz mesclando com várias luzes não é maravilhoso uma luz com várias é perfeito não dá pra imaginar a alegria imensa que um espírito da luz possa ter por quê nós temos medo porque vivenciamos o medo mas não temos não tivemos essa luz maravilhosa pra saber o tanto que ela foi boa então por mais que desçam do topo da montanha pra falar que é lindo maravilhoso eu ainda fico pai Deus me tire a dor e ele me diz mas é ela que te aproxima de mim e eu ainda peço pai cura o meu filho doente e ele fala já estou curando a doença do corpo é muitas vezes a cura do espírito eu ainda peço Deus me dá felicidade e ele me diz busque adentro de ti por fim eu ainda peço pai me dá as coisas para que eu possa gostar da vida e ele me diz eu já te dei a vida para que você possa amar a tudo que a paz eu já que a paz me dá me dá eu já